A província de Inhamban, porta de entrada da depressão tropical Guambe, já está a ser fustigada por chuvas intensas. A circulação de viaturas nas estradas do interior de Inhamban está condicionada por que algumas zonas baixas estão inundadas. Mais de 15 instâncias turísticas estão em risco de desabarem nas praias de Tofibarra por causa de intensas chuvas e ventos fortes que provocam erosão de terras. A agitação das ondas do mar acelera o processo da erosão. O Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique indica que o ciclone Guambe vai registrar chuvas de acima de 100 milímetros em 24 horas, ventos fortes de 120 quilômetros por hora com rajadas até 140 quilômetros por hora e apela as populações a tomarem medidas de prevenção nas províncias de Inhamban e Gaza. O fenômeno vai igualmente afetar a província e cidade de Maputo. Apelamos à navegação marítima que não se faça ao mar devido aos ventos fortes. Teremos ondas acima de 5 metros para essa região que irá afetar. Quanto à população que vive à costa da zona centro e sul do país, apelamos que fiquem em locais seguros, que não fiquem debaixo das árvores devido aos ventos fortes e que assegurem que as suas casas estão com janelas bem fechadas. Na última semana de janeiro deste ano, a depressão tropical ilose provocou mortes e destruições nas províncias de Inhamban, Sofala, Manica e Zambésia, três semanas depois da passagem do ciclone Xalane. Moçambique registra cerca de 12 ciclonos em cada época chuvosa, que começa em outubro e termina em abril, sendo que a passagem do ciclone Guambe faz parte da previsão. Até senti-te.